Seu chinês do caralho! Abre o olho, filha da puta! Diretamente dos estúdios, quem estiver... Alô! Sete horas da manhã... Tamo como aqui já? Rapaz, puto! Doido, eu tô puto! Mas no nível de puta idade... Que travadeira da desgraça! Peste... O PS tá caindo por quê? Hein? Olha que desgraça desses caras já, rapaz! Que mis... Oi! Eu tô aqui no nível de puticidade, meu irmão! Que você não tem ideia! Eu joguei uma partida com as porra desse chininha! Meu irmão, vá pra porra! Tem condição não! É pra fim do capuco burro! Os misera... Acabou a partida! Os caras 0 barra 6! 2 barra 50! Mufio! Que travadeira da peste é essa? Agora aqui, mufio! Que vai ficar caindo o FPS! Você é viado! Bora aqui pegar essa peste! Vou meter a porra nessa puta! Deixa eu tentar aqui, rapaz! Na espreita, na espreita! Desgraça de socorro aqui, galera! Os caras voltou! Filha do cabruco da dessa boba, rapaz! Filha do cabruco da dessa boba, rapaz! Essa misera, rapaz! Essa misera! Desse FPS do... Que já tá... Não tem ninguém no mid já, rapaz! Não tem ninguém! 10 contra 10 e não tem misera de ninguém, rapaz! Já não basta! Esse FPS que tá... Que porra! Porra! O que foi? Que tá com AIDS aí Que tá caindo por quê? É pressão Pra ficar caindo e subindo Desgraça rapaz Vim fazer aqui porque Teve muita gente que pediu Pra trazer essa era aí Que parece uma misera De uma Eu quero você Filha da puta, eu tô Filho do cabronco Matou, misera Parece uma vampira Sei lá da misera Qual é essa daqui Esse aqui que pediram aí Eu trouxe Aí também pediram Pra botar os 10x10 Vim aqui com essa chinaiada toda Mas tá complicado Porque chinês é Chinês? Chinês só sabe três coisas Fazer pastel Fazer robô E E o que mais? E comer cachorro Porque jogar Porque jogar Macho Ciscar desgraça Rapaz Oi Vem a misera Vem a misera Filho do cabronco Vem aqui Filho da peste Tá achando o que? Você também Filho do cabronco Peste Vem aqui Vem aqui Corra não Filho da peste Corra não Filho do cabronco Seu porra Seu chinês de merda É um xingamento Seu chinês É Eita cabronco Socorro aqui Papai Noel Cadê você e tu tacamão Na garai lá Misera Ficou Dormindo aí Essa desgraça Rapaz Hoje eu tenho um médico Tá ligado? Duas horas da tarde Rapaz Vai ser uma doida Chega lá Coleco a flor Tamo aí Aí Talos Só besteira Vou meter ele em uma bota Pra não ficar descalço Eu tô falando calmo Porque ainda não cheguei na lenda Quando chegar aqui Eu me estresso já Cadê? Puxa esse cabronco Filho da peste Lenda Da desgraça E você Vai aqui Olha que travadora da peste Rapaz Eita Chegou Eita Mas já tá saindo fora Oxi Jogou em quem? Filho do cabronco cego Repare Os caras fazem tudo que querem Pô Chinês Filho da puta Olha Olha Que filho do cabronco Por que? Por que não mexe comigo aqui? Por que eu não sou chinês? Só pode ser burro Mas Comparação Com esses filhos do cabronco Acho que é porque O olho é fechado Tá ligado? O olho é fechado Aí não Não vê muito bem Caralho Tem que escolher Vai esse filho do cabronco O outro correu Filho da peste Eu te pego na próxima Filho do cabronco Que me congelou Filho da peste Filho da puta E aí E aí Cara Que porra Tá travando O caralho Desgraça Filho da peste Isso é que cabronco Isso é que cabronco É um pé de fechado É um pé de feijão Não sei Não Não vê não Pra pé de mim não O cabronco E aí Que socorro aqui Tá Vai pra porra Que miséria Cadê esses caras Olha Olha onde é que tá Filho da puta Olha onde é que tá Olha onde é que tá Cadê Todos os 50 É 20 É 10 contra 10 Tem 10 do outro time Aqui no top E liguei aqui Pra levar essa desgraça E os outros 10 do meu time Tá na onde? Tá aqui parado Filho da puta Tá parado Seu porra Seu chinês do caralho Abre o olho Filho da puta Seu porra Não faz nada É um filha da puta Caralho 5 nego Contra 1 E os caras morrem E ainda perde a lane E ainda não leva Que desgraça É como cu desse filha da puta Aqui porra Lento do caralho Inútil da porra Olha o outro Do São João Filho da puta Vai morrer também Desgraça Filho da puta Morto Viado Matou ainda Cabrão Sai daqui Seu porra Olha todo mundo Olha Papeste Não sei pra que Ainda vai Seus caralho Estresse não Estresse não Estresse não Eu vou tomar até Meu remédio aqui Espera aí Espera aí Se não Se não Eu vou ficar doido Agora estou mais Mais tranquilo Depois que eu tomo Meu remédio Eu fico tranquilo Caralho Seu porra Sai daqui Fei Todo mundo lá em cima Vocês fizeram aqui Ainda Tá fazendo o que aqui Essa porra Tá achando que é o que É um jogo de correr De fuga Os caras vai tudo pro top O que é que a caralho faz Vai pro Pro but Porra Tem que Porra Seus caralho Aí fica todo mundo aqui Desceu todo mundo Essa porra Olha Aí quando os caras saem Eles votam Eles votam Filho da puta Da puta Vou botar uma porra Aqui desse caralho Tomar no cu 50 O cabrão 50 mil caras O que é que eles fazem Tá tudo viado Tudo viado Para É para Eu vou jogar mais do que aqui nisso Vou jogar mais do que nessa porra Deixa eu ver aqui 1 barra 5 1 barra 6 0 barra 5 0 barra 6 0 barra 7 0 barra 3 2 barra 5 2 barra Vai pro maluco Meu irmão Porra Bando de chinês Do caralho Hanagana O X no mono Fuck YouTube Filho da puta Olha que Como eu cu Desse viado agora Essa porra Seu porra Não vou jogar mais não Vai ficar com menos 1 Nessa porra Também Pra perder mais rápido Essa miséria Vou meter o pé aqui Todo mundo vai pelar os olhos Não dá Eu quero jogar A partir do final Mas olha Que dizer Essa puta Quitou já Ah vai pro caralho Então deixa aí nos comentários Os heróis do próximo vídeo Até amanhã No próximo vídeo Eu tô puta Aqui já Eu tô mal Eu pego Eu preciso Eu tô mal Eu tô mal